Olá pessoal, eu fui marcado para responder os três itens que eu levaria para o mato. A indicação foi de um amigo Marcos Alexandre, um amigo do Facebook, do Youtube, um cara que está sempre acampando, um cara que está sempre fazendo boas aventuras e tal. Então eu agradeço Marcos pela indicação. Vamos lá galera, eu levaria comigo, eu não levaria essa organizer, lógico, isso seria uma deslealdade. Mas, até porque isso aqui é um kit urbano, tá pessoal? Mas aqui dentro tem um item que eu levaria sem dúvida nenhuma. Bom, o primeiro item que eu levaria para o mato, pessoal, seria um isqueiro, fogo. Segundo item, o segundo item, pessoal, cantil. Eu levaria sem dúvida nenhuma um cantil comigo. Tem um outro cantil em casa, o mais completo, só que eu não encontrei. Então a ideia é passar, que eu levaria um cantil e tal, a ideia está essa, essa mesmo. O terceiro item, pessoal, seria essa faca. É uma cabar, uma beca nova. Todo mundo conhece, é um excelente faca. Eu não me veria indo para o mato sem uma boa faca. Junto a ela, tem essa neck knife, também muito útil para pequenos trabalhos, Pessoal, tem um item que eu gosto muito, mas eu preciso muito aprender sobre ele. A manuseá-lo, enfim... Nosso amigo D'Ambrosio, como todo mundo sabe, é um perito em manusear os tomahawk. Aliás, veio dele essa minha paixão por essas peças. Eu preciso aprender mais a manuseá-lo. Essa bainha, galera, aproveitando, foi o próprio D'Ambrosio que me presenteou. D'Ambrosio, muito obrigado, meu irmão, por estar aqui com muito carinho. Valeu! É isso aí, galera. Passei as três peças que eu levaria. Tenho que indicar agora... Vou indicar dois amigos. Tá. Primeiro é o Cristiano Nogueira, que é meu conterrâneo e tal. Nos conhecemos pessoalmente, mas eu vou ter esse prazer em uma outra oportunidade. O segundo seria o Luiz Carlos Poel, ou Poel. Luiz, me perdoe, não vou saber falar correto o teu sobrenome. Mas é isso aí, galera. A ideia é essa. Espero a resposta dos dois. Qual seriam os três itens que vocês levariam pro mato? Valeu, Cristiano. Valeu, Luiz Ricardo. Abraço, meu irmão. Tchau.